Mais de uma centena de pessoas morreram na sequência de um violento sismo e de várias réplicas que afetaram esta manhã vários países do sul da Ásia, do Afeganistão ao Paquistão, passando pelo norte da Índia. O Paquistão é para já a zona mais afetada, onde se registaram mais de 120 mortos e centenas de feridos. Na Índia, um habitante de testemunha, sentimos um abalo forte, estávamos aterrorizados e fugimos dos edifícios que começavam a tremer, tínhamos medo que os prédios se desmoronassem, estávamos muito assustados. O terremoto de 7,5 de magnitude na escala de Richter, com o epicentro a 213 quilómetros de profundidade no norte do Afeganistão, provocou pelo menos 19 mortos no país, 12 dos quais estudantes pesinhadas durante o movimento de pânico à saída de uma escala de Kabul. No Paquistão, onde o saldo de vítimas supera os 100 mortos, o abalo provocou a queda de vários edifícios no norte do país. O tremor terra foi igualmente sentido em várias regiões da Índia, sem ter provocado vítimas ou danos graves. O terremoto ocorre uma década depois de um sismo de 7,6 de magnitude ter provocado a morte de mais de 75 mil pessoas no norte do Paquistão. Aqui estão.